Música Hoje dia 5 de junho houve a abertura da 15ª edição da Feira do Livro, a 9ª Mostra Pedagógica. É um dia em grande e portanto é um evento que se prolonga até dia 9 de junho, dia do feriado municipal. Fazemos aqui o convite a todos aqueles que nos possam ouvir e que possam saber, fruam deste evento, fruam deste espaço, fruam das atividades. Esta semana há um conjunto de atividades em termos de fruição cultural que tem como pretexto esta 15ª edição da Feira do Livro. O que é que podemos encontrar? Podemos vir a um espaço onde podemos fazer aquisições de livros a preços interessantes, a preços de feira, que é essencialmente esse modo. Podemos encontrar a presença de diferentes parceiros, designadamente da comunidade educativa e instituições em geral, associações, IPSS, Juntas de Freguesia, Sércio e Monta, CPCJ, enfim, uma série de instituições que estão a trabalhar connosco. Podemos encontrar aqui exposições que vieram no âmbito da comemoração dos 800 anos da literatura portuguesa, em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Instituto de Camões. Podemos encontrar aqui teatro, podemos encontrar aqui música, podemos encontrar uma parte de fruição num café com letras, em termos culturais, com leituras de periódicos, enfim, há um conjunto de atividades diversas que vão desde a parte mais lúdica até a parte mais pedagógica e educativa e que estão disponíveis aos diferentes públicos-alvo da comunidade. Hoje é um dia primordial, é um dia especialmente dedicado à comunidade educativa, temos casa cheia e com grande destaque para, portanto, a comunidade educativa, como disse, temos, portanto, um escritor que já esteve a desenvolver várias atividades e palestras sobre a castanha, a importância da castanha, portanto, a apresentação do livro é a Maria Castanha. Aqui, portanto, no espaço da feira, temos teatro com o Grupo Filandorra, temos também uma outra apresentação do livro à noite também, enfim, um conjunto de atividades também mais lúdicas, de caráter lúdico, porque comemoramos no âmbito da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens o Dia Mundial da Criança. Um grande destaque também para hoje é a parceria com a Resinorte. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Ambiente e temos um conjunto de atividades que a empresa está a desenvolver, portanto, aqui na sede do Conselho, inclusive é com a animação gratuita com duas marinetes. Depois, temos amanhã, continuamos com a comunidade educativa, desta forma para o segundo ciclo secundário e, portanto, que vão estar aqui, temos leitura, ler mais da saúde, temos o Dia Digital também com novas tecnologias, aliás, temos connosco uma empresa da comunidade que faz uma mostra dos materiais, dos iPads, os novos computadores, na questão das literacias digitais. Temos também, depois, no sábado, a questão do teatro, também, que vamos ter aqui no espaço da feira e atividades já mais dirigidas ao público em geral. No domingo, continuamos, portanto, com atividades, com apresentações de livros também, e só por lá, porque se eu esqueci-me que no sábado temos uma apresentação de um projeto muito importante que é o Dar para Receber. É um projeto que é em parceria com o município, onde vai ser, portanto, é um projeto a nível nacional, dirigido à rede social do Conselho, onde vai ser demonstrada uma plataforma onde todos nós nos podemos inscrever se tivermos objetos a mais em casa ou coisas que não necessitemos e pô-las disponíveis para outros que tenham essa necessidade poderem fruir dela. É um projeto que está de responsabilidade da atual Presidente do Banco Alimentar, Isabel Joné, e que Montalegre também está a ser contemplado com esse projeto. No domingo, continuamos com apresentações dos livros também, temos depois outras leituras, que é sempre um projeto que a Biblioteca Municipal tem vindo a dar destaque ao longo do ano, e desta forma também com um filme muito especial. Eu queria dar destaque para amanhã, que por lá se me esqueci, para o Conversas com História em parceria com o Eco-Museu. É um tema muito interessante, que se fala sobre a imigração, e como nós sabemos, a imigração em Barroso é de grande número, é elevada. Portanto, fica desde já o convite, que as pessoas possam vir amanhã ao Conversas com História, no Café com Letras, e terminamos o dia 9 com o Dia do Município, com o programa que lhe é específico, com uma chave doura, que é ouvir a Orquestra do Norte. Portanto, fica aqui o nosso convite de consultarem o site do município, de verem, portanto, distribuímos em papel, de forma impressa, o programa da feira, de poderem escolher o horário, aliás temos uma diversidade de horário também, para poderem vir à feira. E queria também aqui salientar um outro projeto, que tem a ver com a leitura alerta e as leituras em pijama. Vamos ter, de sábado para domingo, três agrupamentos de escuteiros, que vão dormir aqui no espaço da feira, dignadamente o agrupamento de 1115 de Montalegre, o agrupamento de escuteiros de boticas e de chaves. Depois da atividade que vai ser feita no auditório, vai haver oportunidade de desenvolvermos aqui algumas atividades dinâmicas, no espaço da feira. Portanto, cumprimos desta forma um programa de banda larga, que possa ir de encontro às diferentes necessidades dos diferentes públicos-alvo. Queria, por último, deixar aqui um grande agradecimento e reconhecimento a todos aqueles que direta e indiretamente tornam possível mais esta 15ª edição deste certame, e que como vemos, claro que como todos os eventos temos falhas, e temos também um ponto onde possa ser feita essa avaliação, e procuraremos, em jeito de avaliação do evento, dar depois respostas a essas críticas construtivas e positivas que as pessoas nos fazem e que temos todo o dever de depois dar resposta. Estamos a dar o ponto a pé de saída na Feira do Livro de Montalegre, que é, pode considerar-se, um dos expoentes máximos, um dos momentos de realização mais altos da atividade cultural do município, e onde vemos a presença massiva da comunidade educativa e da comunidade sénior, numa realização de cargo dos serviços culturais e da biblioteca municipal, onde a doutora Gorete tem feito um trabalho fantástico, e, portanto, está aqui um cenário maravilhoso, está aqui um ambiente fantástico, está aqui um espaço convidativo para que todos nos sintamos bem e todos consigamos, no dia de hoje, respirar um bocadinho de cultura e de saber, e também serve para que saiamos daqui com o propósito de investirmos um pouco mais no interior de nós mesmos, e que não seja só comprarmos fatos e gravatas bonitas, mas que se sirva também para que saiamos daqui com a preocupação de que temos que investir no nosso espírito, na nossa alma. Investir na alma não é só rezar, é comprar um livrinho, comprar muitos livros ao longo do ano, ver e ouvir bons programas musicais, bom cinema e por aí fora. Essa preocupação temos de ter, e para isso serve também, obviamente, a Feira do Livro de Montalegre, que é um espaço essencialmente de cultura e é um espaço que está muito bem organizado e que merece que toda a comunidade de Barrosã, toda a comunidade de Montalegrense passe por aqui, porquanto o pavilhão multiusos não é só para fazer a Feira do Fumeiro, é também para atividades e realizações culturais como esta que hoje assistimos, é um bom exemplo. Espero que a comunidade montalegrense visite a Feira do Livro de Montalegre, porque é uma, indiscutivelmente, é uma das melhores feiras que se faz em toda a região norte.